O IU são divulgações, o original da Bahia Ela que joga ao grego A S Gravações Chama no Fizer Vai! Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Tu fica aí cuspindo no prato que tu comeu Mas fala mal de mim pra vários amigos meus Tu fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala bebezinho que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebezinho que até hoje tu me dá Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa, faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga não Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa, faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga não Fala mal de mim pra vários amigos meus Tu fica aí cuspindo no prato que tu comeu Tu fica aí cuspindo no prato que tu comeu Abraço a minha galera lá do Piauí, terra de Alec Júnior Simba! Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala bebezinho que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebezinho que até hoje tu me dá Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga não Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga não Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Mas fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu O Wilson divulga sonhos, o original Echa! Só no chão é gato, Alex Jones É dois palavras pra cá Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar E chame de bebezinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar E chame de bebezinho quando você precisar Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade Se bate a saudade vem me procurar Vou te amar 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 E chame de bebezinho quando você precisar Vou te amar Me chame de bebezinho quando você precisar 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 Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora a distância, dá muita saudade Se tu me amas, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem-se embora Vem! Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de tu também E tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora a distância, dá muita saudade Se tu me amas, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem-se embora Vem! Pega o Guanabara e vem 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 Cuida de mim, que eu cuido de tu também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem-se embora E hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar E hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia arraiar Chama, chama, chama elas que elas vêm Bota o forró, bota elas pra dançar Chama, chama elas que elas vêm Bota o forró, bota elas pra dançar A loira morena e a roiva A loira morena e a roiva A loira morena e a roiva E hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar E hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia arraiar Chama, chama elas que elas vêm Bota o forró, bota elas pra dançar Chama, chama elas que elas vêm Bota o forró, bota elas pra dançar A loira morena e a roiva A loira morena e a roiva O Wilson Divulgações, o original da Bahia, divulgando som as melhores Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Grana confere aí, já te confere aí É tanta cabeça de gadas quanto eu já perdi As terras tão sobrando Caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Grana confere aí, já te confere aí É tanta cabeça de gadas quanto eu já perdi As terras tão sobrando Caminhonete do ano As terras tão sobrando Caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Chama Mas tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros O Wilson Divulgações O original da Bahia Acastro especial Divulgando só as melhores Minha galera Lá de Goiânia Goiás Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vai bater no coração E quando Ela bater vai saber que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando a sua ausência Na esperança dos bons tempos e tocar Lembra de mim Lembra de mim Saber que ainda existo E agora Estou sozinho reclamando a sua ausência Na esperança dos bons tempos de sombrar Lembra de mim Lembra de mim Saber que ainda existo Eu sei Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Que a saudade vai bater no coração Com certeza E quando E quando Ela bater vai saber que estou te amando E agora Estou sozinho Estou sozinho reclamando a sua ausência Na esperança dos bons tempos e tocar Lembra de mim Lembra de mim Saber que ainda existo E agora Estou sozinho reclamando a sua ausência Na esperança dos bons tempos e soprar Lembra de mim Lembra de mim Saber que ainda existo Eu sei Em que ajudá-lo Eu sei Eu sei Em que ajudá-lo Eu sei O Rio São divulgações Essa você vai se apaixonar Essa você vai se apaixonar Ei Não é coisa boa Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor, nem sei fingir, nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor, nem sei fingir, nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo O Wilson Divulgações O original Vamos lá pra minha galera de Parla e Papiari Divulgação azul Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leve aonde você for Estarei muito só sem o seu amor Amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você Sem porquê, sem pra quê Tem que ser você Sem ser necessário entender Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê Tem que ser você, sem ser necessário entender Que hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê Tem que ser você, sem ser necessário entender Tem que ser você, sem pra quê